A Polícia Judiciária Civil do município de Juína conduziu na data de ontem três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas aqui no município. De acordo com informações do delegado titular aqui do SISC, o doutor Ronaldo Binotti Filho, ao trazer esses elementos aqui para a delegacia, foram constatados que se tratava de um usuário, o outro não foi encontrado elementos para a traficância e um ficou preso à disposição da Justiça. Na data de ontem a gente desencadeou uma pequena operação aqui para ver se a gente conseguia capturar os indivíduos que lá estavam e recuperar os materiais ilícitos que também eles estavam escondendo no local. A gente chegou a conduzir três indivíduos na data de ontem, mas a gente fez o flagrante, o alto de prisão e o flagrante de delírio de apenas um deles, os outros dois, um foi liberado por ser apenas usuário de drogas, foi autuado no artigo 28, foi ouvido, foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. E um dos dois que sobraram, a gente não conseguiu elementos suficientes para colocar ele no tráfico, mas o terceiro indivíduo, que era o que a gente já estava monitorando há mais tempo, ele realmente estava efetuando o tráfico de drogas no município de Juína, ele é oriundo de Comodoro, já tem condenações, já tem condenação também por tráfico lá em Comodoro, e a gente recuperou um tablet de quase um quilo de maconha e também recuperou uma parte de pasta base de cocaína. Esse indivíduo foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, porque a gente também recuperou cadernos de anotações que apresentavam outros indivíduos que estavam ligados a ele, também realizando tráfico de drogas no município. A gente, a investigação vai continuar, visando identificar esses outros traficantes, e dentro de 30 dias a gente ou relata o inquérito ou pede uma dilação de prazo por mais 30 dias, a gente espera, com pouco tempo, a gente resolver essa investigação que está em andamento. É bom a gente frisar também que esse combate ao tráfico que a gente vem fazendo aqui no município, desde o ano passado e também de anos anteriores com outras gestões, esse combate tirou bastante gente de circulação daqui do município de Juína, bastante gente mesmo, e com isso novas lideranças vão aparecer na cidade, vão vindo de outros municípios, e vão dando andamento no tráfico de drogas, porque a demanda nunca acaba. Então, a gente tem que ficar atento a esses novos indivíduos que vêm chegando na cidade, a gente também pede ajuda da população, que caso veja movimentos estranhos em terrenos próximos, procurem a delegacia e nos informem que a gente vai estar aqui sempre pronto para dar combate nesses crimes que vêm sendo cometidos na cidade. Esse suspeito já tem mais passagem de pena polícia, doutor? Ele tem uma passagem por tráfico de drogas, uma condenação já por tráfico de drogas, lá na cidade de Comodoro, a gente não analisou todas as outras, a ficha dele completa ainda, isso a gente vai fazer ao longo da investigação, mas uma condenação por tráfico de drogas a gente pode afirmar que ele já tem no local. A chacra que ele estava também, a gente tem informações que outros indivíduos estavam lá traficando com ele, mas na data de ontem esses indivíduos não apareceram no local, e por isso não foram detidos junto com ele também. Doutor, em relação às motocicletas, foram apreendidas? Como é que foi? A motocicleta do usuário de drogas a gente apreendeu e liberou ontem mesmo, e a motocicleta usada no tráfico de drogas, que é a YBR de cor preta, ela também foi apreendida e ela vai ficar apreendida, continuar apreendida aqui na delegacia de polícia.